A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre num glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos seguir comentando a respeito do nosso querido irmão Olair Leite. Ele deixou um comentário lá no Facebook, dizendo o seguinte, o Senhor não comentou o seguinte trecho. E aí ele faz a citação de Lucas, capítulo 18, versos 18 a 22, que diz, E perguntou-lhe um dos principais, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus, sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou o homem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens, quanto tens, e reparte-o entre pelos pobres. E terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E aí ele disse que eu não comentei esse trecho. Não, eu comentei sim, e vou mostrar aqui o que eu disse a respeito desse verso. É preciso separar a doutrina de Jesus Cristo que nós encontramos nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, e a doutrina de Jesus Cristo que encontramos no evangelho de João. Se você comparar o ensino de Jesus nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e comparar o ensino de Jesus nos evangelhos de João, e você vai ver que eles são contraditórios, violentamente contraditórios, né? Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a salvação é condicional. Todos esses evangelhos você encontra o ensino de Jesus como sendo uma salvação condicional. E no evangelho de João, o ensino do Senhor Jesus a respeito da nossa salvação, não é condicional, é completa, perfeita, segura. E ele se manifesta por 20 vezes, onde ele diz que quem crê tem a vida eterna. Ele não diz que quem crê é firme e fiel, quem crê pratica boas obras, quem crê e pertence a uma organização religiosa, quem tem a vida eterna. Não, ele não associa nada dessas coisas e está dizendo que quem crê tem a vida eterna, usando o verbo ter, no presente do indicativo, para nos fazeres cientes de que salvação é aqui e agora. Ou você tem, ou você não tem. Se você tem, oh, glória a Deus, maravilha, se você não tem, você está danado, porque você tem sobre sua cabeça uma espada, a espada da justiça, de um Deus que é santidade absoluta, justiça absoluta, e ele vai julgar você, não é com a minha justiça ou com a sua justiça, ele vai julgar você com a justiça dele, entendeu? Não vai haver esperança para você, com certeza, não vai haver esperança, porque ele vai ver seu orgulho, a sua vaidade, a sua mentira, o seu adultério, o quanto você é covarde e canalha, falso, mentiroso. Por que eu estou dizendo que você é assim? Por que eu estou dizendo que você é assim? Porque você não é melhor do que eu, eu não sou melhor do que você, nós somos a mesma porcaria, entendeu? Nós somos isso daí. A palavra de Deus, Deus já fala lá no livro de Isaías, que todos nós somos como um imundo, e todas as nossas obras de justiça, como trapos de imundice, então, a nossa única esperança está na justiça do Senhor Jesus, naquele sangue derramado. E quando você confia somente nesse sangue para a sua salvação, confia somente nesse sacrifício para o seu perdão, você vai ter certeza no seu coração da sua vida eterna. Agora veja, por que essa discrepância entre a doutrina de Jesus Cristo expressa nos evangelhos Mateus, Lucas e Marcos, e a doutrina da salvação expressa no livro de João? Eu explico no vídeo anterior, porque nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, Jesus tinha uma pregação direcionada à nação judaica, para cumprimento das promessas que foram feitas aos patriarcas. E nesse vídeo, inclusive, eu faço a citação de 12 versos, mostrando que essas promessas feitas por Deus, e que, evidentemente, elas deveriam acontecer. Esse ministério de Jesus voltado para os judeus deveriam acontecer. Por quê? Porque senão a promessa de Deus cairia no vazio. Deus prometeu lá no passado, dois mil anos antes de Cristo, e quando o Messias veio, ele se aplicou em que essas promessas fossem cumpridas na vida da nação de Israel. Israel rejeitou o Senhor Jesus, evidentemente que isso é da economia de Deus, era do projeto de Deus para a salvação da humanidade, e com isso abriu-se a porta da evangelização aos gentios, cumprindo o propósito de Deus de fazer desses dois grandes grupos, judeus e gentios, um só corpo, que é a Igreja de Cristo. E o evangelho da salvação, a doutrina da salvação para a Igreja está expressa no evangelho de João. Mas veja o vídeo, veja o vídeo que eu digo isso. Eu explico isso direitinho, tá bom? A sua palavra e a sua obra na cruz, a sua palavra são os versos que você encontra no Novo Testamento. Então veja, o Senhor Jesus, ele faz vinte afirmações categóricas, inquestionáveis, impossíveis de você interpretar de outra maneira, onde ele diz simplesmente que quem crê tem a vida eterna. Veja, o verbo ter está no presente do indicativo. Isto quer dizer que salvação não é futura, é aqui e agora. Se você crê, você tem. Agora se você está nessa daí, não sei se tem, porque você não crê. se você acha que salvação é futura, é porque você não crê. Não tem outra conversa. E tem mais um agravante, não acredita na divindade de Jesus Cristo. Muito provavelmente, o Laír não acredita que Jesus é Deus. Vou deixar aqui uma pergunta em vídeo para ele. Você crê que Jesus é Deus? Jesus é Deus para você? Você adora o Senhor Jesus? Ele é motivo de adoração para você? Aí a pergunta. provavelmente você vai confessar que ele não é Deus. Então fica sabendo, meu filho. Se você crê na divindade de Jesus Cristo, a sua salvação está resolvida. Mas se você não crê, a sua condenação também. E ele faz o seguinte, ele usa um outro verso. Aí ele vai lá para Lucas, capítulo 18, verso 18 a 22. A citação diz o seguinte. E perguntou-lhe um dos principais, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falta o sistema, não honra teu pai e tua mãe. Replicou o homem. Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vem de tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então veja, aqui nesse texto lá de Lucas, você vê Jesus falando em herdar a vida eterna e associando obras a essa salvação. Por que? O que acontece então? Porque, de que maneira cria o nosso querido irmão Olaíra? No nosso meio somos ensinados a misturar a Bíblia, misturar tudo na Bíblia. Não procurar o seu sentido e harmonizar isso. Evidentemente que a revelação de Deus nas Escrituras ela tem uma harmonia. Ou pensar que Deus é uma cabeça maluca e que só faz confusão com transformar revelação confusa, contraditória, maluca, isso não tem cabimento. Então veja, a revelação da palavra ela tem uma harmonia, ela tem uma organização. É preciso saber bem por que, com quem, por que foi escrito isso, para quem estava sendo dito, qual o momento, a razão, todas essas coisas precisam ser examinadas. Ele está citando lá nos versos do livro de Lucas, né? E você também encontra esse Mateus e Marcos, esse tipo de salvação condicional. Jesus está falando aí para esse sacerdote uma salvação condicional. Realmente você encontra nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas essa salvação condicional. Por que? E veja, se você compara a doutrina da salvação apresentada no Evangelho de João e compara com a doutrina da salvação apresentada nesses livros Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que são contraditórios isto. A diferença é como o dia e a noite. No Evangelho de João a doutrina de Jesus Cristo não é apresentada de maneira condicional. Ela é apresentada de maneira absoluta e conclusiva. Impossível questionar isso. Agora, nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas é uma salvação condicional. Tem lá dezenas de versos mostrando isso, que a salvação, a vida eterna é condicional. Por que isso? Porque o ministério de Jesus de princípio era cumprir as promessas feitas aos pais, aos patriarcas da nação judaica. O cumprimento das promessas feitas a Abrão, Isaac, Jacó, Davi. Deus prometeu lá no Velho Testamento que faria daquela família, da família de Abrão, uma grande nação, por intermédio da qual seriam abençoadas todas as nações da Terra. Então, se os judeus aceitassem Jesus como Messias, as nações se converteriam ao messianismo que Jesus traria para o mundo. E Jerusalém seria o centro do mundo de um governo mundial liderado por Cristo. Este era o propósito de Deus e é o propósito de Deus de realizar isto. Os judeus rejeitaram. Evidentemente que isso não foi uma surpresa. Na economia de Deus era o propósito de dois grandes grupos, os judeus e os gentios, fazer deles um só corpo que seria a igreja. E você lê então a doutrina de Cristo para este corpo espiritual formado por judeus e gentios, que é a igreja. Lê a doutrina a respeito da salvação no Evangelho de João. Por isso você vê que há diferença entre a doutrina da salvação no Evangelho de João e a doutrina da salvação nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Então ele faz a citação lá de Lucas, capítulo 18, verso 18 a 22. Mas isto não é para a igreja. A doutrina da igreja está revelada, expressa no Evangelho de João. Que são esses 22 versos, 20 versos que você vê na tela onde Jesus mostra claramente que a salvação sócia, que quem crê tem a vida eterna. Evangelho deixou ainda oito exemplos onde ele diz para o cego de Jericó, a mulher que tinha fluxo de sangue, o leproso que voltou para agradecer, o paralítico a quem ele mandou levanta, vai para tua casa, a prostituta que lavou os seus pés com as suas lágrimas, outros mais. Oito exemplos. Salvas por toda a eternidade com uma expressão simples, simples. A tua fé te salvou usando o verbo salvar no passado. Quer dizer, estas pessoas estavam salvas no momento, lá para trás. Não sabemos se um ano antes, um mês antes, um dia antes, uma hora antes, não sabemos, porque o Novo Testamento não relata. Mas temos certeza absoluta de que eram almas salvas porque o Senhor Jesus, antes do encontro com Jesus, porque Jesus declarou, a tua fé te salvou. Agora veja, por que que ele está fazendo essas citações, defendendo a salvação condicional, né? Somos salvos secos, formos firmes e fiéis, praticar. Porque veja, o ministério tirou-se o ensino das escritas, começaram a colocar na pregação, a palavra nas suas bocas. E estão ensinando textos baseados em Tiago, Tiago 2,14, que fé sem obras é morta. Então daí se devolveu toda uma heresia diabólica. E hoje São Tiago virou um deus na congregação. Se você falar alguma coisa aí a respeito de Tiago, eles ficam logo, logo, agitados, né? Porque está mexendo com o deus dele. Usam um versinho só, um versinho só para derrubar todo o ensino de Jesus Cristo. Podem ver os comentários aí dos meus vídeos aí na internet, você vai ver que eles usam um versinho só, Tiago 2,14, para derrubar as 20 manifestações do Senhor Jesus a respeito da nossa salvação e os oito exemplos que ele deixou. Vão todos parar no inferno porque estão fazendo do ensino, exaltando o ensino de um homem, usando o ensino de um homem para contrapor, contradizer o ensino de Jesus. E estão usando também aqui, o Laíro está usando o apóstolo Paulo para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Quem é Paulo meu amigo? Presta atenção, quem é Paulo apóstolo? Quem é Pedro? Não vou nem falar em Tiago, no São Tiago. Quem é Pedro? Para contradizer o ensino do Senhor Jesus, todos nós somos como vermes na sua presença. Somos vermes. Não há como comparar o ensino de Deus com o ensino de homem. Quando você faz isso, usa o ensino de homens para contradizer o ensino do próprio Deus, você está fazendo esse homem um ídolo. E a palavra de Deus condena isso. E você vai parar no inferno por estas coisas. Tá bom? Me ame, hein? Nada de ter ódio no coração por causa das verdades que eu estou dizendo. Porque eu te amo também. Nunca te vi, nunca falei contigo, mas estou tratando você de uma maneira amorosa. Porque você tem uma alma preciosa diante de Deus. e o meu Deus te ama e já deu provas disso. Deu a sua vida na cruz, derramou o seu precioso sangue para a salvação da sua alma. Recomendo, pare de pisar nesse sangue com essas crenças malignas. para a salvação. Obrigado. para a salvação. 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 para a salvação.